Levantar e revestir paredes, fazer contrapisos e fundações, essas são algumas das funções de um pedreiro. Mas para executar cada uma dessas etapas em uma obra, é preciso técnica e conhecimento. Oi pessoal, eu sou o Bruno Todesco, eu sou engenheiro civil e eu estou aqui para ensinar o passo a passo dos serviços mais comuns do dia a dia de um pedreiro em obra. Espero que seja bastante útil e vocês aproveitem bem. Segurança em primeiro lugar. Então é importante que a gente lembre de todos os equipamentos de segurança, os EPIs que a gente tem que utilizar. São eles, capacete, luva de raspa, óculos de segurança, calçados fechados ou botas, máscara para proteção respiratória, protetor auricular e o cinto de segurança. Tudo que está no projeto precisa ser marcado com precisão no terreno. Nessa hora é fundamental a atenção para que a construção aconteça sem problemas. Quero começar falando com vocês a respeito da locação no terreno. Ao construir uma casa, essa é a primeira coisa que precisa ser feita. É nesse momento que você tira as informações do projeto e coloca no terreno. É importante ter muita atenção. Qualquer erro nessa etapa pode atrapalhar a execução completa da sua obra. Quantas ferramentas necessárias para essa etapa de locação? A gente vai utilizar a cavadeira, a marreta, o martelo e a linha. A primeira coisa que precisa ser feita é posicionar e cravar o primeiro pontalete. Utilizando uma cavadeira, você vai cravar esse pontalete, deixando ele na altura exata de 1 metro. Na sequência, você coloca o segundo pontalete. O processo de fixação é exatamente o mesmo. Mete-se a distância entre eles para verificar se está de acordo com o projeto e com a tábua corrida que você tem na sua obra. A mesma coisa para o terceiro pontalete. Tem que ser feita a verificação do esquadro e a verificação do nível. O esquadro, você vai utilizar o método dos triângulos. Passa uma linha entre os três pontaletes e faz uma medida. Em uma das linhas, você marca um metro e meio. Na linha que vai do pontalete do meio ao outro, você marca dois metros. E a distância entre essas duas marcações tem que ser dois metros e meio. Dessa forma, você tem um canto perfeitamente no esquadro, ou seja, 90 graus. Feito isso, vamos colocar o sarrafo. O sarrafo, ou melhor, tábua corrida, também é conhecida como gabarito. A próxima verificação que precisa ser feita é a verificação de nível. Utilizando a mangueira de nível, você vai verificar se o nível dos três pontaletes é o mesmo. O mesmo deve ser feito até você completar todo o entorno da obra. Lembrando de nos cantos, sempre fazer a verificação do esquadro e no gabarito, sempre verificar o nível a partir do primeiro. Agora é a hora de marcar os eixos. Os eixos vão te auxiliar na posição da fundação, da baldrame e até mesmo das paredes. Para a marcação desses eixos, nós vamos utilizar pregos sobre o gabarito. Esses pregos devem estar alocados de acordo com o projeto. Após a colocação dos pregos nos eixos, você deve passar uma linha de nylon ou um arame até o sarrafo ou o gabarito do lado oposto. A intersecção entre essas linhas, de acordo com o seu projeto, irá determinar a posição da sua fundação. Para identificá-los, você pode utilizar uma tinta vermelha ou até mesmo uma outra cor que te facilite a visualização na obra. Na interseção, onde você terá uma fundação, você deve utilizar um prumo de centro e um piquete cravado no solo para marcar aonde será escavado.